E no vídeo de hoje eu trago dicas e truques pra facilitar na sua rotina de dona de casa. Então eu selecionei aqui pra vocês algumas dicas e truques que eu já testei e sempre faço aqui na minha casa e dá super certo. Então bora conferir o vídeo. E a primeira dica é para facilitar na limpeza do box do banheiro. Sabe aquele meio que fica entre os vidros do box? Então é bem complicado fazer uma boa limpeza porque é bem justinho ali o espaço. Então o que eu faço aqui em casa? Pego uma régua escolar, isso mesmo gente, e uma meia de algodão velha que eu não utilizo mais. Coloco ela no lado avesso e vocês vão ver aqui como é bem fácil fazer essa limpeza. E é só colocar um produto ali, um limpa vidros, um desengordurante na meia e passar entre os vidros. Olha só que facilidade. E fica limpinho. E se você também quer economizar dinheiro aí na hora de utilizar o desinfetante, olha só essa dica que legal. É só colocar em um borrifador, você faz a limpeza aí do banheiro, da pia, do chão. Vai borrifando sem gastar muito produto. Também facilita bastante, além de ser mais econômico. E pra deixar o banheiro com aquele cheirinho maravilhoso que todo mundo vai perguntar o que você fez, basta colocar algumas gotinhas de óleo essencial, o meu aqui eu coloquei de lavanda, no rolo de papel higiênico. Vou colocando ali naquela parte interna, depois é só colocar lá no local onde fica o papel no banheiro, e o cheirinho fica maravilhoso. E depois que você lavar o banheiro, você pode colocar também algumas gotinhas no cesto de lixo, que vai ficar ainda mais perfumado. E aí também vou dar uma geralzinha aqui no meu cooktop. Olha só como tá bem sujo. E vou tirar as grelhas pra lavar. E eu faço de uma forma bem legal que eu vou compartilhar com vocês, que eu coloco num saco de lixo, e coloco desengordurante e sabão em pó. Eu vou deixando de molho pra tirar essas manchas que vão ficando, tá vendo, de gordura? Que com o tempo, se deixar, né, vai impregnando, aí não sai. E aí vou dar uma limpadinha também nos queimadores, ó, tá vendo que tá bem sujo. Pronto, ó, já coloquei a grelha aqui dentro. Aí o sabão em pó, eu joguei aqui, mas eu vou levar lá na lavanderia pra esfregar, com a escova também, e já coloquei o desengordurante. Vou colocar assim também e deixar lá fora no sol. E aí daqui uma hora, quando ele vai agindo aqui, deixa o sabão em pó agindo, tirando toda a gordura, lavo novamente com a escovinha lá, esfrega, passo a bucha também, a bucha do lado amarelo que tem lá, e deixo secar e coloco de volta aqui. Pra vocês verem, gente, não faz nem muito esforço, né, pra tirar a gordura dessa forma. Eu gosto bastante. Depois de ter feito essa limpeza na grade do fogão, também fiz uma limpeza nos queimadores. E pra limpar o inox, eu utilizo sempre detergente neutro e algumas gotas de vinagre de álcool. Vou esfregando bem ali com a bucha, né, na parte amarela, pra não arranhar. Depois passo um pano aí de microfibra, que é ótimo, gente. Ele não solta aqueles pelinhos e fica assim, gente, uma limpeza prática, rápida e um brilho maravilhoso. Como vocês viram, né, já lavei aqui as grades, ó, tá vendo? Mas pelo menos tá bem melhor do que tava, sabe? Tava com muita gordura acumulada, ó. Deu uma boa limpada aqui, ó. Ainda tem os cantinhos assim que ficou com gordura. Mas melhorou bastante também. Lavei aqui os queimadores. E sabe aquelas recordações que a gente sempre tem em casa? Seja um desenho do filho, uma foto, né, que a gente quer guardar e não quer aquele monte de álbum? Pode utilizar, então, essas caixinhas. Tem essas caixas de metal, de madeira, que facilita bastante aí na hora de guardar as suas recordações. Então, aqui sempre eu coloco minhas fotos, alguns itens que eu tenho de recordação do meu filho quando era menor da escola. E vou deixando dentro dessas caixinhas, colocando por idade, às vezes por evento, né, que a gente pode ter várias fotos. E é uma ótima dica aí pra você também organizar as suas fotos. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas. E se você já conhecia alguma dessas dicas aqui do vídeo, comenta aqui abaixo. E também deixa as suas dicas aqui pras amigas, tá bom? Vamos compartilhar as dicas aí pra facilitar o nosso dia a dia. E também não esqueça de me seguir lá no meu Instagram, que é arroba DricaMotaTudoJunto, que eu sempre compartilho várias dicas por lá também. Então, é isso. Vou ficando por aqui com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto